Saudações, primeiro informo que a unidade está com pneumonia e por isso teremos um pouco mais de restrições em vós, mas ela veio cumprir com o trabalho. Bem, quando nós de fora deste planeta olhamos para este planeta, nós vemos regiões que de extrema aridez onde a luz parece não conseguir entrar e vemos regiões onde a luz já é morada verdadeira. A maior parte do planeta varia no mesmo dia da escuridão à luz, porque é a soma dos pensamentos, sentimentos, ações de vocês que se compõem a cor da terra. Vocês têm imagens deste planeta que é belíssimo, como se brilhante ele fosse, mas não é. Ainda é opaco, porque ainda não há massa crítica suficiente entre seus habitantes para que este planeta erradie luz. Mas há verdadeiros raios de luz quando uma criança nasce com amor é cercada, quando um ancião é amparado, quando uma alma solitária e desesperada é ouvida, quando uma planta é reconhecida como um irmão, quando um irmão animal é respeitado como um ser vivo que tem sentimentos. Há verdadeiros focos de luz quando alguém se encanta com a beleza que existe na vida. Há verdadeiras fontes de luz quando a arte verdadeira se manifesta nos átomos do ar. Há verdadeiras fontes de luz e estas são as mais belas quando orações se elevam de suas almas e vão aonde a sua crença os leva. Então, se nós olharmos para a terra apenas num instante, podemos dizer que a terra é só escura ou podemos dizer que a terra já é um planeta de luz, porque é o olhar do instante. Tanto o errado é dizer que é escura, quanto é dizer que já é um planeta apenas de luz. E assim é tudo na vida. Quando julgamos precipitadamente, julgamos o instante e não a verdade. Dizer a vocês não julguem porque isto não lhes é devido é prematuro. Minha própria raça, que hoje está à frente da sua, ainda falha em julgamentos. Porque não somos perfeitos como vocês também não são. Somos seres de quinta dimensão, já com uma consciência mais ampla, com um reconhecimento melhor de quem e do que é a fonte criadora, com um sentimento de fraternidade já desenvolvido e, ainda assim, estamos muito distantes da perfeição. Temos emoções não como as de vocês. Já não somos capazes de sentir ódio, por exemplo, ou mágoa. Já nos ofende o falar de alguns que, pejorativamente, ainda insistem em falar. Não sabemos mais o que é a ironia ou o que é o cinismo. Minha raça já evoluiu o suficiente para isto. Mas quando estamos com vocês, nós que já sentimos a felicidade como algo concreto e real, quando estamos com vocês e vemos os lampejos da esperança, da alegria, da emoção juvenil, lembramos com saudade do tempo em que fomos capazes de ter estas emoções. Percebem que somos todos nós diferentes dobraduras da mesma roupa, do tecido que é o universo, da manifestação que é a fonte criadora. Se uns estão na barra e outros no cos, hoje, amanhã as posições podem se inverter. Porque se é certo que a evolução é o destino de todos, a parada da evolução também o é. Então, o que lhes tenho a dizer é que vocês procurem ver e olhar as suas vidas de uma forma muito mais leve, menos crítica, menos severa do que têm feito. Porque isso os leva a sofrimentos absolutamente desnecessários. A minha raça, quando era como a sua e vivia num planeta de tecnologias já superior ao seu, por excesso de orgulho, por excesso de medos, destruiu o próprio planeta. Ceifamos, gota a gota, a energia que ele tinha para manter a vida num planeta que era quase duas vezes o tamanho da sua terra. Mais distante do sol, porque tínhamos muitas fontes de energia vindas de outros sistemas. Se, ao invés de nos preocuparmos naquela época, há milhares e milhares de anos da sua terra atrás, tivéssemos nos ocupado em compreender, com certeza, meu planeta ainda existiria. Um grupo ao qual eu era membro, que tínhamos a informação de mentores como vocês têm, de luz, nos mandaram preparar para uma jornada que nos levaria a uma estrela muito distante, do outro lado da galáxia, num braço chamado Órion, onde uma nova constelação tomava assento. Fizemos como nos foi destinado. Por três gerações, reencarnamos do mesmo grupo, nos preparando para este grande salto. E quando foi nos dito, partam, porque o planeta não suportará dez lustros, tínhamos tudo pronto e partimos. Atravessamos esta galáxia em sono hibernado por quase dois mil anos seus, tempo em que Sananda esteve na Terra. E aportamos num pequeno planeta, aquático como este seu, de linda paisagem como este seu, de mansas criaturas como este seu ainda não é. E lá reconstruímos nossa civilização. Amadurecidos pelo intenso sofrimento de saber que 30 bilhões haviam perecido em casa. Pela dor de deixarmos aqueles que nos cabiam como família, como vocês hoje têm famílias. Abrimos mão deles, porque eles não eram capazes de entender a lei da fraternidade. E cabia nos construir um novo reino. Foi muito difícil. Tínhamos tecnologia. Não tínhamos mais fios. Mas a tecnologia, por melhor que fosse, não suplantava a saudade do nosso céu de três sóis. Não suplantava a saudade daqueles que amávamos. E tivemos que aprender a dar o melhor de cada um em prol do grupo, para que todos sobrevivêssemos. Uma de nossas naves não chegou. Muitos ali ficaram. Entre eles, aqueles que eram a minha família. E descobrimos no dia a dia da construção de Ipária, que a família é o universo. Nosso primeiro contato com as criaturas daquele mundo, criaturas animais, foi para nós denso e tenso, porque não conhecíamos aquelas espécies. Mas já tínhamos telepatia suficiente para buscar o conhecimento deles, permitir que eles nos conhecessem. E logo, retomamos a vida de uma outra forma. Totalmente desapegados de tudo que fosse posse. Porque não há por que ter posse quando você luta para sobreviver. Compreende-se, claro, que a sobrevivência de toda aquela nação dependia de compartilharmos tudo. da água do planeta que não nos era potável à respiração numa atmosfera que precisamos de algumas gerações para nos adaptar totalmente. Naquela época, não tínhamos hoje como temos a vida prolongada por 320 a 350 anos seus. A vida era curta. Chegava aos 100 anos quando muito, porque estávamos nos adaptando a um novo tipo de sol, a um novo tipo de gravidade, a novos metais, a novos elementos. E trabalhamos muito, então, exatamente aquilo que a nossa inteligência não nos dava. Trabalhamos os sentimentos. Trabalhamos a nossa mediunidade para que ela se tornasse o veículo de mais fácil adaptação. O orbe espiritual daquele mundo nos acolheu com carinho e logo entre nós começaram a nascer seus filhos. Somos a primeira geração humanoide de Hipária. Hoje, vivemos em plena paz. Vivemos na plenitude de um planeta de regeneração que não conhece a doença, nem a miséria, nem o crime. conhece, sim, a elevação. Somos uma raça de estudiosos. Amamos aprender. Amamos estudar. Temos famílias. Eu tenho um companheiro e um filho que estão em Iparian porque lhes cabe outra missão. Nossas casas são plenamente harmoniosas com o planeta. Nós não ofendemos. Não usamos nada que degrade a vida. Amamos andar. Claro que não fazemos nada tão distante quanto vocês aqui. Fazemos núcleos. Núcleos onde a afinidade rege a união. Alguns de nós ainda precisam se alimentar. alimentam-se de plantas das quais honram pela sua doação. Mas a planta não é assassinada para que você a ingira. Há muito, muito abandonamos o doentio hábito de comer irmãos com sentimentos e pensamentos. Os vegetais ainda não o são. Construímos uma sociedade baseada na lei da fraternidade. passados os primeiros quatro séculos seus nossas gravidezes não se tornaram mais intrauterinas mas passaram a ser extrauterinas. Para nós o contato do amor é o contato das duas almas numa troca plena de energia. Não usamos mais o corpo físico para estas sensações porque a alma pede algo além e o corpo físico limita demais ainda que o nosso seja mais leve mais sutilizado do que o seu. Não temos muitos dos órgãos que vocês têm ainda. Por exemplo a vesícula nós não temos. Dentes caninos nós não temos. A nossa programação digestiva é muito rápida. o nosso fígado tem quase o dobro do volume do seu. O nosso baço também é bem maior porque somos seres de alimentação prânica então usamos muito ar nossas hemácias são diferentes nosso sangue não tem o tom vermelho mas laranja sim laranja nós somos capazes de respirar a energia que vem do ar mas às vezes quando as nossas dores emocionais nos acometem precisamos nos alimentar de pequenas plantas sem que isto leve ao dolo. Nossas famílias são feitas em base absoluta de afinidade quando uma dupla que pode ser de um homem e de uma fêmea ou de duas fêmeas ou de dois homens decidem-se por receber irmãos de outros caminhos para como filhos e famílias coabitarem nós pedimos aos conselhos de anciões aos quais somos submetidos a permissão e um estudo é feito para aquela alma que melhor comporá conosco o grupamento de evolução chamado família. Quando esta decisão é tomada às vezes o espírito vem de um outro planeta não necessariamente do nosso e ali ao juntarmos a nossa alma criamos um casulo de luz tão intensa que se torna quase físico e neste casulo materializa-se o corpo do reencarnante. Com o amor ele é gestado por sete meses e meio recebendo por telepatia nossos pensamentos de coragem força amor e aceitação. é acolhido por nossos amigos por nossos parentes por nossos mestres por aqueles que serão seus mestres e seus parceiros. Telepaticamente nos comunicamos com estas crianças mas sobretudo falamos com elas pela linguagem da música e quero lhes dizer que muitas das músicas belas desta terra embalam aos filhos do meu planeta porque muitos dos seus músicos nos fizeram a alegria de conosco ensinar a cantar. Quando é chegada a hora desta criança romper o seu casulo energético ela já o faz com algumas vantagens sobre as suas crianças ela enxerga e vê com perfeição comunica-se por telepatia já domina alguns aspectos das faculdades mediúnicas ou anímicas como preferirem chamar é capaz de nos dizer o que quer e espera e ela sim alimenta-se do leite da mãe e do leite do pai porque ambos dão o que tem para o seu filho quando esta criança atinge três anos e meio de idade ela já é levada ao conselho dos anciões primeiro para que ali comece a se traçar o seu caminho para a rota de cumprimento dos desígnios daquilo que você chama de programação existencial futura uma criança em meu planeta não estuda a rotina estuda aquilo que lhe é necessário e é convidada a experimentar aquilo que não gosta porque pode ser que ela plante ali uma semente para o futuro muitos dos nossos jovens ao atingirem a idade madura de 40 anos que para nós a adolescência vai até 80 anos percebam que sofremos mais neste aspecto do que vocês muitos preferem ir para outros planetas da confederação continuar seus aprendizados outros preferem vir para cá ou para outros planetas de expiação e prova onde podem ser úteis no auxílio a aqueles irmãos que irão atingir o plano de regeneração mais cedo ou mais tarde dependendo da própria escolha como não temos apego a distância não nos perturba porque podemos nos comunicar para o amor não há limites se cá estamos e um de nós em Andrômeda está a nossa comunicação se dá apenas com o atraso de 2 a 3 parsecs é muito pouco compreendem a diferença entre vocês e nós nós estamos libertos do apego quase libertos totalmente do medo e isso nos dá capacidade de voar em meu planeta sempre fui terapeuta me apraz fui até um outro planeta onde os maias são os grandes colonizadores para aprender deles o xamanismo e houve o chamado então para a missão nova terra e eu fui voluntária para vir para este planeta foi um longo tempo de preparo porque inicialmente vocês me assustaram muito eu cheguei a sentir dor física das emanações mentais de vocês mas me acostumei e é muito prazeroso dizer que desenvolvi grande estima por este povo não apenas o povo brasileiro que é mais próximo porque aqui estou mas o povo dos outros países aonde também trabalhamos reconheço em vocês brasileiros uma capacidade imensa de superação vocês sempre encontram uma saída por pior que seja vocês não perdem a fé por mais difícil que esteja vocês alimentam a esperança esta jovialidade alegre do povo brasileiro é que ainda mantém este país como é a esperança para a nova terra certamente o solo onde serão implantados aqueles que degredados de seus locais de origem só terão este grande continente da América do Sul em parte da Oceania em parte e da Nova África para se manifestarem e crescerem por isso há um pedido especial da confederação hoje estamos muito mais próximos de um contato com vocês porque vocês estão criando a possibilidade quântica deste contato nós já estamos em mais de dois terços de todos os centros espíritas e espiritualistas do Brasil e de Portugal estamos presentes em quase todos os centros espiritualistas da Austrália e da Oceania e estamos criando pontes de acesso no Canadá e na Normandia tudo está sendo feito para que vocês se acostumem conosco aos poucos mansamente de uma forma que o seu medo caia e a fraternidade acorde os centros espíritas e espiritualistas pelo fato de terem a abertura multidimensional e de compreenderem as dimensões da comunicação mediúnica se tornam os locais mais aprazíveis para nós mas sobretudo compreendam que nunca nos aproximamos de um grupo que não faça a caridade que vocês chamam fraternidade como chamamos nós para que possamos trabalhar com qualquer grupo com qualquer pessoa há de haver a honestidade fraterna do propósito conheçam a verdade e ela vos libertará assim foi falado pelo maior que esta terra já habitou pelaquele que é a luz a força e a fonte máxima de vida de toda esta galáxia a quem vocês conheceram no reduzido personagem Jesus cuja magnificença é maior do que o seu sol e que nós podemos conhecer maior porque aceitamos sem menos restrições a sua lei de fraternidade há três formas de evoluir conheçam a si próprios aquele que não sabe quem é não poderá melhorar o que é aquele que não sabe o que é continuará querendo mudar o mundo para sentir-se seguro e o mundo continuará chorando porque dele só pode vir insegurança então a primeira regra é conheçam a si próprios a segunda regra busquem o conhecimento todo ele estudem meditem contemplem ponderem discutam discriminem porque o conhecimento é o que lhes estará sempre um horizonte mais vasto e iluminado e lhes trará ferramentas que lhes possibilitarão melhores escolhas para suas lutas futuras e presentes e a terceira e mais importante perna deste tripé chama-se prática do bem o bem que não prejulga nem que se sente superior o bem que não pensa em doar mas que compartilha o bem que abre os braços o bem que abre o coração o bem que olha com olhos de amor compreensão compaixão e perdão se vocês forem capazes de trabalhar estas três facetas em vocês hoje a transição de seu planeta será muito mais suave vocês precisam compreender que o poder a luz e a força não estão nos que são poderosos da temporariedade física mas em cada centelha divina que permite que a fonte criadora nela se manifeste enquanto eu lhes digo vocês têm muito mais poder do que os poderosos eu peço que creiam nisso unam-se em vibrações de paz e concórdia para este planeta ele está profundamente adoentado e quando a doença é muito grande os efeitos são catastróficos geofisicamente o planeta está mudando e mudanças haverão mudanças grandes mudanças intensas mudanças assustadoras parte do processo de cura planetário isto não quer dizer e não significa que deixará a terra de existir ou que deixará a raça humana de existir esta raça da qual vocês são parte hoje chamada de quinta raça humana é uma raça que está em seus estertores porque não pode continuar ela precisa aprender muito ainda então ela já fez a passagem que deveria o tempo de milênios ela já percorreu esta passagem criou a propiciação ou terrenos próprio propício correção para que a sexta raça já fosse nela implantada hoje de cada quatro crianças que nascem três já são membros da sexta raça humana já são a nova raça são os seres cristais que terão a dificílima missão de reconstruir a terra o que cabe a quinta raça dar a estas crianças o solo saudável elas não podem ser corrompidas elas não podem ser mais adoecidas elas não podem ser relegadas ou abandonadas por favor não contaminem estes cérebros preciosos com remédios da morte da intuição peiam a estas crianças o contato com a natureza ensinem o respeito ao próximo que elas possam ter contato com a arte sadia a arte que cria a arte que renova ensinem-as a crer ensinem-as os pensamentos dos grandes que na terra houveram tragam elas para dentro de uma religião onde elas possam ter amparo da fé mas não as releguem ao mundo não as abandonem aos meios eletrônicos não lhes permitam a destruição em suas mãos está o poder de construírem a nova terra ao invés de terem medo de possíveis tsunamis tenham medo da sua inércia ao invés de temerem a violência que lhes cerca tenham medo da violência que lhes anima a alma ao invés de dormirem pensando apenas nos problemas entreguem suas almas a fonte criadora à noite numa gratidão profunda de reconhecimento da imensa graça que tem por estarem encarnados no Brasil ou no mundo dentro de uma crença cristã ou judaica ou messiânica ou budista ou islâmica ou xamânica ou ateu se você tiver o honesto propósito você estará refletindo a fonte criadora a quem vocês chamam de Deus o tempo não pode mais ser retido o tempo não esperará se pudéssemos se nos fosse permitido contaríamos a vocês o futuro mais provável mas isso os induziria alteraria escolhas alteraria missões não nos é permitido tal porque não podemos de modo algum em nenhum meio interferir com a sua trajetória evolutiva nunca nos comprometemos a resolver os problemas que vocês criaram mas com certeza queremos ajudar na busca e no encontramento das soluções é para isso que aqui estamos há muito tempo lutamos conosco mesmos há entre nós maiores como o comando Ashtar por exemplo que é feito de espíritos de maiores evoluções do que as nossas mas estamos aprendendo no dia a dia a respeitar as suas limitações da mesma forma como esperamos que vocês respeitem as nossas compreendem hoje eu tive uma imensa imensa felicidade por encontrar uma querida semente estelar nascida aqui cujos pais a trouxeram e um bebê e ela nos reconheceu e ela sabe que a escuridão da noite cede ao calarar do sol e esta criança linda ao lado de tantas outras que muitos aqui dizem estarem com síndromes genéticas com doenças demilitantes mostrarão a vocês em curto espaço de tempo que não é o fora que importa mas é o dentro tenham ouvidos de ouvir e olhos de ver mas sobretudo permitam que os seus corações sintam esta energia crística extraordinária que beija a terra acalenta a terra acolhe a terra e a cada um dos filhos da criação aqui presentes durmam eles nas pedras sonhem eles nos vegetais despertem ele nos animais ou idealizem eles nos hominais encarnados e desencarnados façam a sua parte criem a lei da fraternidade amparem-se sempre e jamais percam a esperança de ver um novo raiar do sol porque poucas coisas são tão lindas do universo quanto ver o sol abrir e descortinar mais um dia sobre um jovem planeta como o de vocês lembrem-se o contato está mais próximo porque vocês estão criando o campo quântico que o propiciará em nome da confederação e dos luminares desta terra saudações estamos prontos se alguém deseja fazer uma pergunta precisa fazer o que Rodrigo levantar a mão eu vou até lá então ali ele levantou a mão boa noite saudações eu gostaria de saber com relação a estrela de capela que eu li tem os exilados que eram para a terra 6 mil anos atrás e hoje eu tenho lido que alguns alguns da terra vai ser serão desbordados como foi em capela isso é real é verdade sim é real é verdade já acontece desde o ano 2000 aqueles que vocês chamam de ovoides sabem o que são ovoides espíritos que negam a própria consciência já começaram já começaram a ser retirados e praticamente não há mais ovoides em seu planeta estão sendo transplantados para um planeta ainda em nível primitivo onde reiniciarão suas jornadas evolutivas um grande número de magos negros digo seres de maior densidade trevosa ou intocados pelo bem também já foram retirados daqui os que aqui ainda permanecem são necessários para que vocês possam amadurecer tolerância paciência e fé saudações saudações nós sabemos que os pleiadianos atuam junto a alguns grupos de apometria correto como é essa forma de atuação a apometria é uma das ciências trazidas para você pela raça das pleiades pleiadianos somos todos nós que habitamos os planetas destas sete estrelas conhece isto não são sete sóis vários planetas todos nós estamos envolvidos dentro da limitação evolutiva de cada planeta claramente no projeto nova terra porque claramente o que acontece neste eixo do braço de órion afeta não apenas o seu planeta o seu sistema solar e os sistemas solares que aqui existem compreende isto apometria é trazida por nós foi trazida através de seres com a mente aberta para que possa ser tratado todos os arquétipos e todas as existências submonadais de cada um de vocês entende o que digo então trabalhamos irmanados as correntes da própria terra de luz que tem esta missão apométrica possibilitando a eles um influxo inscruível de tempo que ainda não são acessíveis a vocês que são de quarta dimensão porque mesmo seus mentores em sua maioria são seres quadridimensionais enquanto que nós já somos quinto dimensionais claramente aqui não me refiro a espíritos como mestres ascensos que já são superiores a nós ou aqueles de maior envergadura de evolução como muitos nesta terra existem já desencarnados compreende? mas aqueles que são quadridimensionais não conseguem atingir todas as dobras do tempo e nem conseguem constituir todos os arquétipos de forma consciente para que animicamente eles possam ser tratados nosso trabalho consiste em criarmos filtros possibilitando esta leitura e este acesso próximo saudações onde está levante por favor obrigado duas perguntas uma é quando desencarnados o seu povo já está sintonizado com o plano mental ou alguns ainda com o plano astral e a outra pergunta é qual a importância prática do conhecimento da flor da vida na evolução do ser humano na minha raça nós temos hoje contato com o mental abstrato já estamos neste plano não quer dizer que temos acesso pleno se não teríamos pleno conhecimento do que já fomos não temos porque ainda para nós é necessário algum esquecimento para podermos caminhar tanto no sentido de aprendizado como no sentido de auto perdão compreende? então é o estágio da quinta dimensão quanto a flor da vida é mesmo a forma básica que contém o conhecimento primordial da fundação deste universo é a energia perfeita e aquele que medita com ela consegue realizar grandes e prodigiosos movimentos pró evolução sim não lá sim saudações está falando? saudações em primeiro lugar eu quero lhe agradecer por tudo que vocês estão fazendo conosco do planeta terra agradecer imensamente nós somos um povo muito sofrido um povo que está passando por um momento de muita angústia do planeta eu sinto muita tristeza que os nossos políticos estão fazendo e eu peço para vocês da esperança que eu trabalho e trabalhei há muito tempo no CVV é o centro de valorização da vida pessoas que querem suicidar e tem muitas pessoas que querem suicidar pela situação que encontra o país e eu peço para vocês colocar bastante energia de amor porque tem muitas pessoas em desespero pelo processo que encontra o planeta terra eu quero lhe agradecer por tudo que vocês têm feito por nós como você chamou esse projeto chama CVV centro de valorização da vida fascinante centro de valorização fascinante o trabalho é o seguinte a gente pega eu já li em sua mente eu trabalhei muitos anos nisso sim, fascinante no momento me encontro afastada mas eu ainda sempre que eu posso eu oro pelo suicida por favor permita que eu responda a sua pergunta pois não obrigado desculpa não é isto é apenas para dermos chance a todos bem sabe o que mais prejudica a terra e a entristece vocês se sentirem vítimas vocês não são triste realidade mas é a verdade como nós também não fomos não podemos nos considerar vítimas cada um de nós planta o que bem entende e colhe necessariamente o que plantou não é esta lei então não fiquem tristes sejam proativos não chorem construam extraordinário este trabalho porque em verdade o suicídio hoje é uma epidemia mundial notadamente nos jovens que já não tem mais fé porque não lhes foi ensinado ter fé foi lhes ensinado ter não ser por isso tantos jovens no mundo inteiro se destroem e não apenas no suicídio imediato destroem-se no suicídio prolongado de vidas imperfeitas de vidas inúteis viver sem o ideal não é viver sequer sobreviver pode se considerar você fala dos políticos bem mais uma vez peço-lhe desculpa todos vocês são políticos todos vocês manipulam todos vocês mentem todos vocês fazem com que a vida lhes pareça ruim para que como vítimas se perdoem se desculpem e não cresçam esta é a realidade de uma raça de expiação e provas está tudo certo amiguinha vocês estão no nível certo evolutivo que devem estar extraordinário este trabalho de como você disse CVEV centro de valorização da vida correto? mais projetos devem existir projetos que devem acolher e inclusive ia falar isto com a unidade de som hoje porque 80% de vocês que falaram comigo falaram de tristeza tristeza depressão síndrome do pânico e ansiedade naturalmente para nós já era claro a doença que vos consome não é a corrupção dos outros é a autocorrupção são as doenças emocionais então não choremos trabalhemos este é o caminho nós somos muito pequenos para iluminar amiguinha nós ainda buscamos a iluminação da fonte criadora a diferença é que nós não lamentamos nós trabalhamos saudações eu não entendo muito é a primeira vez que eu tenho contato com alguém de fora do planeta por que que nós seres humanos geralmente a gente tem medo do contato com vocês a gente sempre acha que vai ter uma galera do mal que vai chegar e destruir o planeta tem toda uma enfim uma coisa assim bem porque os primeiros que vieram aqui de fora eram assim galera do mal que destrói o planeta outra coisa que eu quero saber deixa eu terminar como os primeiros eram galera do mal que destrói o planeta vocês ficaram no inconsciente coletivo com medo este planeta claro estão na terra e são amigos de vocês mais do que nós sintonia vibratória vocês são iguais a eles vocês são uma raça hostil e primitiva se não fossem crianças morreriam de fome animais seriam escortejados vivos florestas seriam destruídas pedreiras seriam arrasadas então vocês são uma raça hostil e primitiva porque vocês os alimentam com suas emoções deletérias vocês são para ele é penagado se você falar sim aqui existe uma briga clara entre o bem e o mal e o mal é representado por algumas figuras por exemplo sei lá lucifer etc e tal existe uma uma rede má fora do nosso planeta que vocês combatem aqui vocês têm um pensamento que é errado de achar que a evolução tecnológica é diretamente proporcional à evolução moral não é retrato disto é o vosso próprio planeta os países mais desenvolvidos tecnologicamente não são os países referências morais são? não há muito mais evolução moral entre os aborígenes do que entre os doutores de Harvard Cambridge Oxford e Soborn compreende? então o fato de alguém dominar a tecnologia de viagens interplanetárias não faz um ser de luz há piratas há pesquisadores e há malfeitores há bondosos há benévolos e há turistas tudo há desde aqueles que estão descobrindo a roda até aqueles que fazem saltos de uma galáxia para outra já por simples manipulação molecular compreende? aqueles que aqui vieram a terra finada a revelião de Lúcifer e que se hermanaram aos que aqui já estavam remanescentes de lemurianos atlantes nibiruanos apachinos que vocês chamam de peles vermelhas maias aztecas toltecas omecas e incas e outros de outros lugares da terra que aqui estavam e doentes eram como ainda são fizeram com estes um pacto e uma aliança de governar o mundo esta então se tornou um planeta proibido um planeta em quarentena onde nós não poderíamos aportar até que nos fosse dada a ordem e então tornou-se uma escola para espíritos extremamente materializados ainda que aqui poderiam ser burilados no cadinho de calor que transforma o carvão em diamante e muitos em diamante se transformaram e daqui saem e vão habitar outros mundos e pra cá voltam para trazer belezas como o vosso grande Chico Xavier por exemplo compreende? existe aqui o comando destes seres que é chamado de governo oculto e que comanda sim a maioria dos governos do mundo comanda a indústria farmacêutica comanda a mídia comanda o crime organizado comanda toda a prostituição toda a inversão de mentiras da ilusão do consumismo que os torna reféns quando vocês se desapegam quando vocês se libertam disto eles perdem o julgo sobre vocês então vocês passam a fazer parte do outro grupo do grupo que está feito a construção da nova terra é uma escolha individual é uma escolha de maturidade que cada qual toma seu devido tempo mas indiscutivelmente todos tomarão a terra agora transitará em dois caminhos possíveis um deles chama-se nova terra planeta de regeneração que estabelecerá uma nova ordem e a quebra de todos os paradigmas que não servem mais esta é a possibilidade um a possibilidade dois é a massa crítica da terra pelo medo ser atingida primeiro aquilo que se chama de terra cruz um planeta que sofrerá ainda por 900 anos o terror de expiação e provas a escolha cabe apenas a vocês e esta escolha deve ser feita necessariamente em cada decisão que tomam a palavra que não vai construir que seja calada a palavra ouvida que não constrói que seja surda o olhar que seja de misericórdia e que os braços e pernas trabalhem para a construção do novo mundo cabe apenas a vocês o mundo é de vocês em verdade o que não lhes será permitido será destruir este planeta ou alterar o seu eixo alterando o sistema solar porque aí vocês estarão interferindo em planetas vizinhos seus que não tem este sofrimento como karma descrito compreende se vocês atentarem neste nível a intervenção acontecerá caso contrário vamos continuar apoiando vocês para que vocês encontrem o caminho da regeneração sim é verdade que existe as cidades intraterrenas que são seres que estão preparando essas cidades vindo de outras galáxias para que sejam preparadas para os povos nós mesmos seres que ao desencarnarem em massa vão ser levados para lá que ou seja aqueles que vão continuar na terra e que lá começarão numa nova escola para retornar novamente para a terra física eu posso lhe responder com limites existem cidades intraterrenas a maioria delas feitas por raças extraterrestres a maioria delas ligadas ao projeto nova terra algumas acolherão desencarnados é tudo que posso lhe dizer saudações eu gostaria de saber sobre o efeito das frequências binaurais no corpo humano se é positivo se é negativo dentro de limites é positivo dentro de limites o que perde a terra não é a inovação da tecnologia é o mau uso comercial delas compreende então é bom é positivo e é DNA proativo mas o uso comercial delas excede a energia quântica e pode desestruturar de maneira irreversível o DNA desassociando os corpos multidimensionais rompendo as telas atômicas dos seus chakras no dupletério fazendo com que energias do perispírito acometam o corpo físico e vice-versa e destruam até a sua possibilidade reencarnatória então nunca apelo comercial o que eu lhes aconselho é bom senso infelizmente extraordinários avanços foram adquiridos pelo vosso povo e jogados fora porque só se vê o ganho comercial que eles podem trazer verifique o que é feito por fraternidade e o que é feito por ganância saudações então eu desculpe mas eu gostaria de saber eu sei mais ou menos como me conectar como me comunicar com o plano maior através por exemplo vai dar o exemplo do doutor espanhol então se eu preciso se eu se eu de alguma forma eu eu quero pedir alguma coisa eu quero me conectar eu sei como fazer através de uma prece enfim e eu estou interessada por conta dessas crianças cristais e em saber qual é a forma e se há essa possibilidade de ter uma conexão com com vocês desculpe posso falar vocês deve falar vocês é de uma forma saudável e que eu consiga compreender além das leituras das coisas compreenda bem nós somos encarnados nós que estamos no projeto da confederação nova terra somos encarnados portanto temos a limitação de nossos corpos compreende não somos como os desencarnados que são acessíveis pelas suas vibrações mentais o que posso lhe ensinar e a todos é quando vocês vão dormir que vocês entram na sonolência ou onda alfa comunicarem-se com o seu mentor pedindo a sua presença se verem dentro de um cilindro azul transparente e apenas dizerem estou pronto quando for dado seu quanto limite você terá o contato mas você tem contato conosco você vem às naves desde os seus três anos de idade você doou seus óvulos para que se fizessem esta nova raça humana e você é uma de nós então para falar conosco basta que você encontre o seu coração estelar saudações na terra há muitos casos de suicídio e a curiosidade de todos nós é referente após o suicídio qual é a sequência disso se a busca continua desse ser que se suicidou como que é feita essa recepção em um outro plano extraordinária pergunta eu tenho me dedicado nos últimos dez anos a trabalhar muito com estes irmãos de todos nós do universo que não sustentam o peso das próprias escolhas isto é um suicida há suicidas que são responsáveis 80% pela sua ação e há suicidas que são responsáveis 20% pela sua ação pela presença de obsessores encarnados e desencarnados pela falta de amor compreende? mas o suicídio é uma interrupção inadequada inadequada em tempo errado de uma programação existencial é tão intenso os arranjos que tem que serem feitos para que alguém possa renascer que quando uma pedra resolve sair do tabuleiro antes da hora provoca um cataclisma de proporções muito grandes entende isto? nunca volta a ser a mesma energia então a responsabilidade deste ser é grande não só para consigo mesmo na eternidade mas para com aqueles que o cercaram compreende isto? nem por isto existe o desamparo eu li um livro de vocês chamado Memórias de um Suicida já leu? sim não é aquilo que eu tenho visto porque o suicida recebe assistência socorrista na hora do seu falecimento e depois sim ele é amparado até que ele possa começar a pensar dizer que ele tem que viver o tempo que lhe faltou viver na terra é relativo porque a quarta dimensão tem uma outra noção espiralada do tempo diferente da sua que é linear ali ela é parabólica então não pode-se dizer o mesmo número porque dez anos na terra podem significar quatrocentos anos na quarta dimensão aqueles espíritos não são abandonados existem equipes de vocês chamam samaritanos que vão praticamente dioturnamente em busca deles para ajudá-los para lhes aplicar magnetismo a fim de despertarem suas consciências cada um ali permanece tanto quanto sua culpa o condena por isso o caminho e a rota de cada um pode variar na extensão da culpa que o prenderá a dor mas todos sem uma única exceção sempre são acolhidos e levados a uma reencarnação e o espírito quando desperta proveniente do pesadelo do suicídio ele pede ardorosamente a policibilidade de um renascimento rápido e às vezes este renascimento se dá na forma de uma vida curta de três meses de uma vida intruterina ou de um ser que nasce anencefalo ou de um ser que nasce e vai embora rapidamente ou de um ser que consegue gerar um corpo com defeituas e essas defeituas defeitos correção faz com que as suas vidas não sejam tão distantes no tempo linear como poderiam ser mas todos caminham para a evolução a busca está no nosso DNA cósmico você pode até negar esta busca mas ela está lá empurrando você para frente como uma poderosa locomotiva saudações cheliana saudações meu nome é Adriano peço permissão para perguntar e eu estou vindo aqui hoje até para falar que nos últimos dois anos eu participei como pesquisador junto a vários programas estratégicos das pesquisas armadas especialmente do exército brasileiro e da marinha e um programa da marinha que eu me conheci mais passado foi o programa de submarino nuclear brasileiro e eu vim testemunhar que eu recebi visita de vários seres extraterrestres e há dois meses atrás eu recebi no meu quarto consegui ver meio que parcialmente um grey também perto de mim então eu peço permissão e venho perguntar qual que é a tua visão cheliana sobre os programas esses estratégicos das forças armadas brasileiras Adriano você é abduzido desde os seus sete anos de idade você faz parte do projeto nova raça humana então é normal que você tenha contato com os seus compreende? você faz um trabalho esses programas estratégicos são os programas do governo culto nenhum deles é para a paz e todos eles você sabe mais do que eu preciso lhe dizer o que eles estão projetando saudações saudações eu queria que você não entendesse a minha pergunta de forma muito assim ignorante da minha espiritualidade mas eu queria fazer duas perguntas que eu acredito que tenha relação você comentou sobre a sua morada e que lá vocês também passam pelos planos reencarnatórios assim como nós eu queria entender esse segredo da matéria porque tudo que nós vivemos aqui nós não podemos viver na espiritualidade e aí em contrapartida eu quero te perguntar também a questão de que se nós estamos há anos e anos reencarnando qual é a dificuldade que nós temos de compreender a existência da espiritualidade e vemos inclusive a guerra entre as religiões se nós estamos sempre reencarnando reencarnando e toda vez nós nascemos e não temos a consciência de que a espiritualidade existe vamos ter essa consciência só um pouco mais pra frente acreditar que os espíritos existem podem se comunicar e quando nós vamos poder ter esse canal da espiritualidade totalmente aberto se isso vai ser permitido a nós entes queridos que partiram até nossos mentores espirituais porque todas as vezes até mesmo de você estar aí sempre gera uma dúvida pra nós será que é real? será que é verdade? eu não sei se todos aqui pensam isso mas aí eu tenho essas dúvidas obrigado bem, se isto é ignorância eu devo lhe parabenizar pela excelência do pensamento porque é isto que vocês têm que pensar veja quanto mais sólidos ou menos quânticos somos mais necessidades temos de termos os nossos átomos próximos para poder manipulá-los nós somos uma energia chamada espírito quando o quântum deste espírito é pequenino você anima uma planta quando ele cresce um pouco você anima um animal pequeno quando ele cresce mais você anima um ominal mas é preciso que os átomos dos corpos multidimensionais estejam próximos porque você tem pouca energia para manter todos os elétrons em suas órbitas todos os seus átomos juntos em moléculas compreende? à medida em que você vai ganhando o quântum energético e este quântum é ganhado apenas e tão somente pela realização do bem em você e no seu entorno os átomos vão podendo ficar mais distantes porque você já tem energia para controlar vamos dizer quase um sistema solar inteiro os nossos corpos são planetas de um sistema solar onde o espírito é o sol e os corpos multidimensionais são os planetas compreende esta correlação? esta analogia? enquanto não atingimos um nível de expansão consciencial de sexta dimensão em que vivemos já no corpo búdico até ali temos a necessidade de expressarmos através de um corpo mais denso que limite a nossa capacidade anímica para que possamos ganhar conhecimento não é punição é aprendizado é escola nós nunca seremos capazes de construir um edifício se não facultarmos a escola de arquitetura ou de engenharia não é fato? por melhor que seja um estudante de medicina se ele não cumprir o seu período de estudo obrigatório e depois estágio ele não será capaz de operar eficientemente e salvar vidas então este escala reencarnatória como você chama são anos da escola em que vamos nos polindo e ganhando o quântum energético para podermos entrar em estados de corpos mais elevados que já independam da matéria compreendeu? quanto a ignorância dogmática não é apenas do planeta terra ela é de muitos planetas meu planeta aboliu as religiões em meu planeta existe apenas a lei da fraternidade justamente para que dogmas não nos restringam para que dogmas não nos afastem para que dogmas não nos façam guerrear mas veja um povo hostil e primitivo como desta terra não sabe amar sabe possuir não sabe crer sabe impor não sabe dar não é fato por isso que vocês ainda tem este verdadeiro assassinato cultural que as religiões impõem mas isto cai quando a terra de regeneração vier porque vocês terão que se somar para sobreviver como nós tivemos que nos somar para sobreviver e quando você tem que estar ombreado lado a lado para que você sobreviva com alguém você não se preocupa com a religião dele você se preocupa apenas com o que lhe vai na alma e aí vocês vencerão ainda vai longe e muito longe para esta terra a necessidade da reencarnação como para meu povo ainda existe quem sabe daqui a dois milênios um pouco mais quando meu planeta se tornar um planeta feliz e alguns de nós nem pudermos mais lá estar porque não teremos evolução ainda para tal nós olhamos para a terra de regeneração e vocês estarão discutindo porque ainda não vivemos a regeneração plena seria tão mais fácil se já tudo compartilhássemos certo? Saudações Saudações meu nome é Elisabeth Regina e eu tenho duas perguntas a primeira como são colocados os chips como é que nós somos chipados como é que nós podemos nos defender dessa prática e a segunda pergunta onde é o tele vocês reconhecem o tele que é pregado pela cabala que é um novo nível não um novo nível um nível acima do nosso e que seriam habitados por humanoides e também evoluídos muito evoluídos e que estão no nível acima do nosso eles chamam tele a cabala chama isso de tele e outros chamam de mestres ascensos é questão apenas de nome questão de mudança de e eles dizem que é a essência do o tele seria o dragão e dentro das constelações ele é encontrado então realmente existe e a outra pergunta sobre os chips como é que a gente pode se defender para não ser vítima deles eu já fui provavelmente esteja sendo novamente como a gente se defende como isso é retirado bem chips a eu não deixaria de ver você FIFA chips a tanto da confederação quanto do governo oculto e quando eu digo de governo oculto significa também os magos negros da terra então eles podem ser o que vocês espíritas chamam de larvas mentais correto este nome larvas mentais larvas mentais são dispositivos ou parasitas colocados para lhes dominar a vontade e para lhes induzir comportamentos e podem ser colocados pela confederação e aí sim colocados com outros propósitos nós não pretendemos escravos pretendemos libertos existem três tipos de chips físicos que são colocados no corpo físico em nossos objetos de estudo ou naqueles que conosco trabalham são chips com diferentes funções e há chips colocados no perispírito daqueles que conosco trabalham estes chips apenas facilitadores podem ser ou seja lhes capacitam a exercitar aquilo que já tem de uma forma mais clara e mais ampla compreende? o outro lado coloca apenas chips de monitoria e de indução para mantê-los escravos e torná-los joguetes nesta guerra insana como se defender dos chips negativos ora tudo lhes foi dito orai e vigiai orar é bem agir vigiar é procurar a si próprio é assim que você se defende compreende? sim saudações saudações eu tenho duas perguntas por favor a primeira com relação a esse número grande de crianças de bebês que tem nascido com síndromes complexas de elas serem parte delas serem a sexta geração ainda assim existe a possibilidade de cura para elas? existe a possibilidade de cura do espírito elas são híbridos como vou dizer sem que vocês se choquem elas são parte de um protótipo de uma futura raça e muitas delas superam a fase inicial e desabrocham com extrema inteligência porque todas tem extrema inteligência apenas as vezes o aparelho físico que vocês chamam de cérebro não é competente para manifestar isto mas são espíritos que tem um quanto energético que pode lhes propiciar a mudança do próprio DNA e esta mudança de DNA lhes trará uma manifestação mais consciente e clara compreende isto? sim a segunda é com relação a cirurgias espirituais como um todo existe alguma alguma equação porque para que seja tem algum resultado positivo porque eu me refiro a alguns casos de pessoas muito ruins que a gente tem o conhecimento de que foram curadas por cirurgias espirituais então eu queria saber se todas as pessoas podem receber a cura independente de como elas são bem vou lhe dizer uma frase de Sananda Jesus que eu admiro muito eu não vim para a ovelha do rebanho eu vim para trazer aquela que dele está apartado se você negar a misericórdia àquele que está no caminho mais escuro do momento onde está o amor divino então a cura é uma questão de mérito sim mas de oportunidade de acréscimo também quantas vezes não se investe num espírito muito materialista para que ele tocado pelo bem desabroche naquilo que o seu potencial lhe pode trazer o que permite a cura o conhecimento de que a cura é do espírito que importa e não do corpo físico alguns de vocês são tão determinados em evoluir que buscam ajuda na consciência mas a inconsciência eles mantém reféns da culpa então há melhoras mas não cura plena compreende? e existem outros que já porque superaram a culpa ou já se compreendem mais como seres vulneráveis basta um pequeno toque de uma mão e eles ficam curados quando falamos em cura falamos do espírito este comanda o corpo físico se este melhora o corpo físico é consequência saudações saudações eu gostaria de complementar a pergunta dos chips perguntando como é que a gente sabe ou descobre que a gente possui um chip bem radioestesia mesa radiônica mestres xamãs médiums e mentores espirituais são as fontes mais seguras saudações saudações há um estudo na questão genética que existe uma proteína chamada FOXP2 que não foi localizada em nenhum dos símios tem alguma ligação do nosso corpo físico se nosso DNA ter sido gerado fora do plano terreno o seu DNA praticamente é todo extraterreno desta raça humana este DNA é composto pelo DNA de muitas raças por isso que é considerado DNA raiz compreende? existem alguns avanços que a sua ciência vai ter a partir de 2021 que vão mudar completamente muitos dos hoje conceitos certos da fisiologia humana conceitos que vão alterar até a forma como se diagnostica trata e cura doenças vocês vão ser capazes de curar doenças com meditações justamente pelo acionamento de determinados receptores celulares em neurônios que hoje estão obliterados mas que serão abertos quando a expansão de consciência se o permitir aí novas enzimas serão usadas algumas catalisadoras outras carreadoras muitas transferagens novas estão chegando o futuro é extraordinário é fascinante para vocês saudações saudações já começou a pergunta seria sobre o DNA realmente se nesse nosso plano físico vai ter essa mudança e já está sendo respondido bem veja a mudança não é como vocês pensam que o DNA vai virar uma roseta de 12 hélices a mudança é a ativação de genes racialmente digo raça espécie humana que estão inertes ou inativos porque se vocês tivessem deles poder vocês já teriam destruído a terra compreende? então à medida em que aumenta a expansão da sua consciência da compreensão da lei da fraternidade estes genes tornam-se mais possíveis de serem ativados esta é a mudança de DNA que se espera sobre a nave consciência como que é explicado isso para a gente poder entender melhor o que é nave consciência o que é nave consciência você tem que explicar porque eu não sei o que é o que é nave consciência porque às vezes em várias literaturas se comenta sobre nave consciência então você vai ver se tem alguma uma explicação sobre isso bem eu não vejo esta literatura então eu não vou poder lhe explicar o que eu não conheço saudações saudações um dos comentários das respostas apareceu a história da rebelião de lúcifer e eu me lembro de ter lido sobre isso no livro de urântia é uma leitura que você recomendaria com certeza com discernimento mas é uma leitura inteligente saudações eu queria saber a respeito do projeto raça humana o projeto nova raça humana é alterar o escopo desta raça que nasceu com um defeito muito sério no sistema límbico que é o centro de pulsões desejos e emoções vocês hoje tem 93 a 95% de inconsciente embora sua ciência fale 90% mas hoje a totalidade da raça humana na sua média chega a 95% de inconsciência há alguns que tem 80% de inconsciência o que é considerado extraordinário vocês têm entre receber um estímulo externo e produzir uma resposta entre 100 e 500 milionésimos de segundo em que estas respostas vêm obrigatoriamente daquilo que você que lhe comanda que é o seu inconsciente compreende? num tempo tão curto a aquisição da quinta raça humana que é o neocórtex e é o estratégico é o ético ele é limitado a menos de um quinto deste tempo então entre você levantar a mão e dar um tapa e você saber eticamente não posso fazer isto às vezes o impulso é tão forte que você dá o tapa compreende? é comparação este sistema límbico foi projetado pela hibridização do homo erectus com os seres estelares que aqui à terra vieram alguns para roubar minérios outros para criar uma nova raça gerou várias filogenias sapiens e sapiens sapiens mas todas vieram com este defeito genético de um sistema límbico hiperreativo a nossa missão dada por Sananda é criar um corpo onde o sistema límbico tenha uma capacidade de resposta mais lenta que chegue de cem ou duzentos a oitocentos milionésimos de segundo dando-lhes tempo para que a ética e a estratégia fale e não a impulsividade este é o projeto nova raça e estas são as crianças cristais que aí estão sim olá boa noite saudações saudações meu nome é esperança e estamos no mês do natal e como vocês devem saber estamos comemorando o nascimento de jesus simbolicamente fale-nos de jesus é uma é uma referência tão linda e me emociona muito né e quando você vai fazer um livro para a gente ler assim com mais tranquilidade com mais profundidade muito obrigada não está na minha missão escrever um livro eu posso quando muito trabalhar como trabalhei com a unidade som para o livro dela Cordatus que é um livro de absoluta abertura de consciência e de caminho para o autoconhecimento sem a dor como ajudei a unidade a escrever o nova terra nova raça humana mas eu não preciso ter meu nome impresso quanto mais anônimo eu puder passar melhor para a minha evolução este quando eu tive o primeiro contato com o conhecimento deste ser eu deveria ter aquilo que vocês aqui chamam dois anos de idade é como um cego que passa a ver é isto que ele faz ele possibilita que nós passemos a ver nada mais é necessário quando você é tocado pelo amor que nele existe você passa a ver flores em tudo que existe isto é o que ele é é o que ele representa quando ele aqui se manifestou não da formação da terra mas quando ele aqui foi introduzido no útero de Maria por equipes extraterrestres a simples conexão dele na fisicalidade promoveu uma onda de choque tão poderosa que alterou os destinos de toda a terra uma onda de choque que acordou seres adormecidos que fez com que as flores produzissem mais beleza e frutos mais ricos que animais se sentissem mais amparados e acolhidos e despertos que homens sem esperanças começassem a ter esperança que seres totalmente envoltos pelo ódio tivessem rompidas as suas armaduras escuras e ali brotasse a possibilidade das suas retomadas evolutivas e que os anjos se fortalecessem no combate à escuridão nada mais mas é preciso dizer dele que é o maior de todos saudações saudações eu gostaria de saber sobre a passagem de Nibiru ao sistema solar quando a função dele e o efeito que vai causar aqui nosso planeta eu posso lhe garantir com certeza absoluta não se preocupe com Nibiru ele não representa qualquer risco para a terra saudações eu gostaria que você falasse sobre a energia das antenas HAARP sim não é apenas este projeto existem diversos projetos inclusive na Amazônia existe na Patagônia na Antártida e no Ártico existe na Rússia na China em Israel e no Calasca e existem na África dois em construção estes aparatos são feitos para trabalhar com um tipo de radiação capaz de alterar consciências manipular mentes não apenas forças climáticas são capazes de provocar terremotos maremotos tsunamis e furacões e capazes de afastá-los também em suas trajetórias são capazes de induzir a uma massa de pessoas dominadas por projetos de dominação de consciência como o Monarque por exemplo que induzem vocês quando estão dormindo e são levados em desdobramento por obsessores ao plano espiritual e ali recebem drogas de fascinação de torná-los numa multidão ensandecidos que gritem liberta barrabás é muito mais do que vocês imaginam e é por isso que eu repito orai e vigiai saudações saudações você viu que a sua hora chegou demorou voltando voltando ao assunto dos chips porque chipam os animais se é só amor porque chipam os animais você tirou um do meu cachorro ah compreendi sim porque não é só a luz que chipa treva também chipa então mas por que se é só amor o cachorro o animal é inconsciente você não sabe o espírito que está animando aquele corpo e qual a função de chipá-los no caso manipulá-los porque o animal nas casas ele é uma antena para raio está correto eles tem um poder de absorver a energia negativa os gatos a transmutam os cachorros a absorvem não é? então obsessores às vezes usam isto para poderem continuar o seu trabalho obsessivo sobre as suas vítimas de hoje algozes de ontem certo isso sobre dislexia e se eu já avistei uma nave eu já fui transportado a ela ou só foi um avistamento somente? não você já foi transportado a ela eu preciso saber que horas são e sobre dislexia nós vamos dar um intervalo depois desta pergunta dislexia é um defeito de programação do seu lobo paretal esquerdo onde existe um núcleo chamado Wernic que codifica e decodifica a informação existem seres principalmente os abduzidos e os contatados que fazem novas redes neuronais então tem uma velocidade de sinapse mais rápida existem muitas enzimas transferases e estas enzimas então alteram a absorção a captação e a conversa de um neurônio com o outro isto faz um aceleramento e este aceleramento leva a dislexia tem cura? tem controle sim responderei a todas mas muitos estão desesperados para descansar um pouco damos o intervalo de 15 minutos retomamos eu não tenho pressa alguma mas eu tenho estamos prontos saudações saudações meu nome é Fábio Zacaib meus pais conheceram Chico Xavier foram amigos do Chico Xavier frequentados a casa do Chico e tudo o que ele falou ele nunca errou em nada num dos papos informais com os meus pais com a galera que estava lá ele falou que quem não acreditasse na força criadora que chamamos de Deus pelo amor um dia teria essa comprovação pela ciência a minha pergunta é a seguinte se essa comprovação de irmãos residentes em outros planetas um dia virá e qual essa previsão caso venha pela ciência para a maioria a comprovação que existe vida fora da terra você pergunta já existe para a massa vai até 2025 saudações saudações gostaria de saber como vocês enxergam o consumo do ayahuasca para uma emancipação espiritual vou lhe dar exatamente como nós enxergamos é iniciático não viciático é uma situação você fazer o ayahuasca como iniciação para você se tornar um xamã ou para você fazer o processo do xamã mas tomar apenas e tão somente para entrar em estados alterados da consciência não é bom mesmo com fim espiritual porque você pode alterar o seu estado de consciência através da respiração por exemplo ou da meditação não são drogas inócuas ainda que hoje alguns digam que é inócuo não é faz alterações nas sinapses justa límbicas e justamente onde é o mais importante na glândula pineal saudações saudações a evolução é que faz a pessoa ser contatada e abduzida não não é a evolução é o débito para com a terra e a raça humana saudações eu gostaria duas perguntas gostaria de saber como você mesmo colocou que vocês são encarnados em outro planeta na apometria a gente trabalha com o desdobramento dos sete corpos vocês também possuem sete corpos se sim e qual a finalidade dele de você estar desdobrado neles e a segunda pergunta é durante o tratamento de apometria muitos médiums nós descemos em baixa frequência digamos no umbral para fazer algum resgate em alguns desses resgates alguns médiums tem mais facilidades outros não o porquê disso e o porquê quando nós estamos descendo algumas vezes somos acompanhados pelos guardiões e outras vezes por vocês bem nós temos os mesmos corpos que vocês até a sétima dimensão até a sexta dimensão correção é assim que permanece quando você parte da sétima dimensão para cima você começa a perder os corpos inferiores seres de Aldebaran por exemplo que são os mais evoluídos eles não eles têm um perispírito tão tênue que praticamente são emanações energéticas já compreende? estes que já são de nona dimensão já não têm corpos inferiores até o perispírito é sumamente sutil quase uma linha de átomos a sua outra pergunta é porque alguns têm mais facilidade para resgates umbralinos grossos porque têm perispíritos mais preparados para este magnetismo mais cru cru correto? falar cru? é assim nós trabalhamos juntos no plano extra físico da terra estamos associados a todas as correntes do bem sejam eles guardiões sejam eles espíritos de auto-hierarquia é dentro do trabalho que a cada equipe se dispõe nós minha equipe é uma equipe terapêutica para plantas animais e homens então não faço este tipo de trabalho mas há muitos reptilianos que fazem exclusivamente este tipo de trabalho e insetoides que são muito úteis no resgate de almas que se encontram perdidas saudações saudações hoje nós estamos em torno de 7 bilhões de almas encarnadas para uma transição planetária agora quantos por cento precisa de almas despertar para o mundo ter contato com as civilizações extraterrestres e uma segunda pergunta o que nós semis de despertos temos que fazer para fazer as pessoas começarem a despertar naturalmente a massa crítica existem fórmulas que vocês têm mas do nosso ponto de vista um sexto da humanidade desperto já será o suficiente para atingir o patamar da nova terra um sexto olha nós temos um aparelho que nós medimos frequência quântica de vocês são reastratos instantâneos podemos fazer isso a 360 graus da terra multidimensionalmente não apenas crosta mas todos os planos umbralinos vocês são em torno de 25 bilhões de ominais na terra 19% são seres não tocados pelo bem 23% são seres tocados e que estão buscando despertar ou já despertaram 23 com 19 42 58% são espíritos ainda adormecidos o que se deve fazer é o exemplo porque o que ensina não é a palavra mas o exemplo então mude-se e você mudará o seu entorno esta foi a função de nascer em avatares na terra como Rama Zoroastro Buda Confúcio Cristo e os novos e jovens menores mas nem por isso menos relevantes como Albert Schweitzer Teresa de Calcutá Dulce na Bahia Xavier no Brasil e quantos anônimos que vocês nem conhecem estão aí espargir beleza e esperanças mude-se e você mudará o seu meio saudações saudações Yuri eu tive pouco mais de 30 dias um desdobramento na qual sua unidade participava que eles estavam retirando meu esperma e isso levava algumas energias colocaram um cilindro e de repente eu acordei uma pergunta esse material genético meu é do projeto é do projeto eu estou sendo alterado em alguma coisa não e a última coisa era agradecer uma semana atrás em desdobramento eu chamei a minha família toda que também em desdobramento fomos para a janela olhar e tinha umas naves lá nisso eu senti telepaticamente que você estava falando comigo queria agradecer o contato que você está fazendo com eles por sonho mesmo assim queria agradecer perceba que servir e ser servido são pregas do mesmo tecido e eu agradeço a você todo o auxílio que você deu este ano nas cirurgias saudações existe existe vida nos planetas próximos à terra Marte e Júpiter até mesmo aqui na Lua vida física ou espiritual como que a vida em Mercúrio é espiritual a vida em Vênus é espiritual ambos são planetas felizes então são seres de sexta para sétima dimensão em Marte existe vida subterrânea predominantemente espiritual muito mais do que física Júpiter já é um sol que vai ser não há vida em Júpiter a vida nas suas luas notadamente a aurora a vida em Saturno nas suas luas a vida em Netuno a vida em Urano não há vida em Plutão na Lua existem bases nossas bases que vocês tentaram destruir e não puderam há bases nossas na Lua saudações eu gostaria de saber duas perguntas a primeira é se o contato que a gente vai ter vai ser fisicamente ou através de desdobramento através de mentalização e a segunda pergunta é que há um bom período de tempo desde criança eu recebo muitas coisas mas há um período de tempo que eu recebo muita coisa relacionada ao universo inclusive algumas histórias intuições eu queria saber se isso realmente procede primeira pergunta hoje o contato é 92% multidimensional 8% físico quando houver o contato será 95% físico e 5% multidimensional não se perde o que se tem adquire isso que ainda não se possui você é abduzido você está sendo instruído para trabalhar saudações saudações gostaria de saber como que os pais e até os professores podem estar preparados para dar todo o apoio para essas crianças cristais para que eles consigam atingir a missão não sei o projeto dessa nova raça como que a gente pode dar esse suporte para que eles consigam realmente ter a sua missão primeira regra disciplina os cristais são envolventes e tornam-se facilmente manipuladores e comandantes do lar primeira regra disciplina segunda regra arte terceira regra vida natural quarta regra abertura de ideias saudações saudações você falou do livro de urântia existe um outro livro que é a lei do uno você recomenda também não conheço é do do cá ele vem lá do egito ele teve algumas vidas no egito e uma outra coisa existe algum livro livro esse que você diz do cá a lei do uno a lei do uno aproveita-se boa parte e o xamanismo existe algum livro que sintetiza os ensinamentos que o xamanismo nos traz não existem muitos que você deve somar para conhecer melhor mas o único não saudações saudações eu gostaria de saber se existe alguma diferença no corpo físico do médium que vai dar passividade para um espírito desencarnado terreno e para esse médium que vai ter a comunicação com um extraterrestre encarnado encarnado sim a mandala de cristais de apatita daquele que é capaz de contatar multidimensões é mais elaborada no sentido de poder circular captar e retornar mais frequências mentais porque as nossas frequências mentais são mais rápidas então como a pineal é o órgão captador destas frequências e estas frequências são diretamente proporcionais ao número e à disposição dos cristais de apatita os médiums que tem trabalho com mentes multidimensionais tem arranjos de mandalas mais elaborados para poderem ter a decodificação destas energias mais rápidas Saudações meu nome é Alexandre eu tenho uma dúvida eu tenho lido muito que já há troca de tecnologia entre vocês e os homens no que diz respeito a medicina o avanço da medicina e que por interesses comerciais infelizmente não vem à tona porque se criaria um caos na economia graças a manipulação do mercado e das indústrias farmacêuticas a aparição de vocês em massa vai trazer algum benefício para a gente no que diz respeito a vocês respeitarem esse acordo e melhorar um pouco no tratamento de doenças que hoje já poderiam ser curadas bem primeiro compreender que a troca de tecnologia é com o plano de cultura ciência da terra não física lá se elaboram progressos que serão trazidos para cá no devido tempo nós não sentamos com seus cientistas para trocar tecnologia exceto o governo oculto que troca tecnologia militar segundo sim quando vocês voltarem a família cósmica não haverá mais a ditadura da farmácia saudações segundo alguns escritores e seus amparadores disseram que a maioria dos habitantes aqui da terra vieram de guerras provenientes de óreo sírios e que vai haver o resgate de alguns dessas pessoas que estão aqui por naves físicas o que você tem a falar sobre isso resgate significa necessidade de sobrevivência concorda? na verdade volta para casa quem está pronto para voltar para casa mas eu vou lhe dizer uma verdade ninguém é de uma única casa nós viajamos por este universo inteiro dizer eu sou deste lugar ou daquele lugar é fugir da realidade vocês estão terrícolas vocês não são terrícolas nenhum de vocês é habitante originário do planeta terra todos são extraterrestres eu estou hipariana eu não sou hipariana até terrícola eu talvez venha a ser mas bem longe daqui num futuro distante saudações já foi perguntado sobre a flor da vida mas na nossa aula de sexta-feira da geometria sagrada a sua unidade manifestou essa vontade e a minha também que você nos instruísse sobre a importância da geometria sagrada nesse momento nesse trabalho que a gente está desenvolvendo eu pedi a ela que fizesse esse curso e o curso é muito bom é um curso muito mais profundo do que eu esperava que fosse vocês precisam de formas porque vocês são seres audiovisuais táteis vocês tem muita dificuldade para abstrair conceitos mais sutis então a forma os ajuda a encontrar caminhos e ferramentas para poderem produzir compreende? através do conhecimento da energia da forma e na sua utilização vocês poderão fazer grandes movimentos que ajudarão a sedimentar a nova terra o final do curso incinerá a vocês um tratamento que nós temos com formas sagradas chamado solares todo o intuito do curso é capacitar vocês a se tornar curadores planetários através das formas geométricas saudações saudações gostaria de saber quais os alimentos que prejudicam a nossa glândula pineal mais comuns carnes todas doces todos esta principalmente é doce principalmente nada que tenha este derivado deve ser bebido saudações saudações quando eu tinha mais ou menos 16 anos eu estava no quintal da minha casa brincando e parecia ter visto uma nave e tal e foi assim um flash muito rápido queria saber se minha memória foi apagada se realmente isso aconteceu por que que isso acontece se foi apagado e eu queria saber outra coisa quando a gente passou pelo passe ali eu tive uma força assim no cardíaco chegou até a doer um pouco e cada vez que você olha pro lado de cá também dá uma força assim uma dorzinha no cardíaco eu queria saber por causa você você é abduzido você forneceu material genético para a composição da nova raça e você tem trabalhado ativamente conosco no plano espiritual nos regates que fazemos então na verdade é o reconhecimento entre iguais que você sente saudações saudações ô meu nome é Geni então eu li um livro a derradeira chamada e essa possibilidade de cura por meditação que já pode existir ou vai existir definitivo mas no mesmo livro diz que nós poderemos não ter mais chance de recarnar nessa terra é possível? sim se você não estiver preparado para viver num planeta de regeneração você vai passear em outro lugar e talvez depois você volte saudações sobre sonhos em nave espacial é possível que seja uma realidade isso? é uma grande possibilidade compreendam que no plano espiritual existem naves terrícolas e não terrícolas porque as colônias tem naves mas o detalhamento o detalhamento da nave e as lembranças normalmente são contados saudações saudações eu gostaria de saber se fosse possível se a gente pode ter contato com os irmãos de outros planos de outros planetas durante o sono porque eu já tive assim alguma experiência assim de ver sim é possível hoje mais do que há 10 anos atrás e menos do que há 3 anos do futuro chegará um momento em que vocês sonharão conosco estarão acostumados porque tudo depende de você ter os olhos preparados para ver quando você está pronto você vê vocês estão ficando prontos já existe a formação do inconsciente coletivo da realidade da nossa presença entre vocês esta é principalmente a missão de hoje estarem aqui o Rodrigo e a Camila e de ser permitido que esta palestra chegue a mais pessoas é porque já existe a crença da consciência desperta da nossa presença entre vocês que nunca estivemos longe mas agora estamos explicitamente perto eu de novo é o terceiro dia que eu venho aqui dessa vez aconteceu um negócio engraçado eu senti necessidade de entrar na sala para ser atendida por você descalça e eu fui assim fez bem a você? fez mas tem algum significado não é sua energia você escolheu só para vocês entenderem em meu planeta nós andamos com palhas nos pés para nos contactarmos a energia primaz vocês aqui põem solas de borracha para não contactarem com as energias primaz saudações se o grupo não tem a percepção desse acompanhamento extraterrestre se ele assim mesmo está existindo sim porque nós gostamos de permanecer no anonimato certo não é necessário um contato é só deixar nós queremos o contato os dirigentes espíritas tem medo do que não conhecem o maior limitante hoje para o contato é a covardia é a ignorância e a ortodoxia certo ninguém é dono da verdade o seu próprio codificador que é um de nós deixou clara a nossa existência e que ele não havia dito tudo ainda mesmo o grande Xavier não pôde falar dos contatos que teve conosco a vida inteira hoje começa a ser revelado através de Geraldo Lemos grande batalhador da luz certo Celiana eu tive uma experiência com meu filho antes mesmo de fazê-lo de concebê-lo eu tive um sonho com ele ele apontava o dedo para mim e dizia eu escolhi você para ser minha mãe e foi muito impactante gostaria de saber se ele é um cristal ou se ele é um índigo ele é de 2005 seu filho é índigo só mais duas perguntas saudações saudações é muito falado sobre o sentimento de culpa que atrasa o nosso adiantamento você poderia falar alguma coisa que possa contribuir sim o sentimento de culpa é o equivalente a bolas de cimentos amarrados em seus pés você não anda não é ter culpa é compreender há um trinômio da evolução compreenda-se como um ser vulnerável frágil que ainda errará por milênios compreenda-se mas não seja seu cúmplice procure melhorar se você for capaz de se compreender você será capaz de se perdoar quem se perdoa não se sabota não gera para si próprio mais karma quem é capaz de se perdoar se ama e quem se ama está aberto para a fonte criadora você está imersa numa afinidade e por afinidade numa humanidade e num grupo familiar se você é capaz de se compreender como um ser vulnerável e frágil e que ainda errará por milênios estenda esta compreensão a todos que o cercam se você for capaz de se perdoar porque se compreende perdoe e peça perdão e quando você for capaz de se amar você será capaz de amar o seu próximo a culpa impede tudo isto então a primeira coisa a ser liberada é a culpa remorso não faz evoluir arrependimento faz evoluir última pergunta saudações saudações eu gostaria de saber mais detalhes sobre o corpo búdico se é possível mais detalhes ou não é um corpo de alta tecnologia onde a energia quântica está na velocidade super estelar e que conecta você da sétima dimensão para o corpo átimo que é a última dimensão é um corpo acessível para aqueles que fazem autoconhecimento conhecimento e prática do bem muita prática do bem muita prática do bem muita prática do bem reticências muita prática do bem agradeço a todos peço a todos peço que não se esqueçam do poder que tem de cocriar a nova terra pelo menos um minuto por dia vibrem pela paz planetária pelo menos um minuto por dia acautelem-se com os agressores que dizem queremos nos sentar à mesa para negociar a paz quem quer negociar a paz não ameaça com a guerra na subliminar mensagem em nome da confederação saudações bom gente agora a gente vai começar a entregar os os tratamentos eu vou pedir para vocês ó por favor vou pedir de A a E pessoas que tem o nome começando de A e podem entrar por favor no salão para pegar seu tratamento a a a a Obrigada.